E aí galera de saudade do Iturro, aí galera do nosso povo, olha o telefone aí Olha esse vídeo aí ó, se não é do colado, vai fazer o grande vídeo, olha o meu filho Vamos tá ali ó, e aí pedrinho, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos treinar Vamos lá, vamos treinar então, eu tô indo pra galera antes aí Temera que ficar aqui é dosado Vamos abrir o primeiro, vai abrir o segundo, tem meio maraté a nossa brincadeira, tudo bem? Vamos lá, vamos treinar aqui, deita aí no carrinho, deita pra cá, treinamento, a gente vai treinar no avião, certo? Estamos dentro do avião, dentro do avião ela tá segurando aonde? Isso aí, olha como segurando lá, foi na tua porta, cabeça pra cima, 1, 2, saindo do avião, olha como vocês fazem isso aí, olha pra cima, tenta ficar na bunda lá, beleza? Aí eu vou bater aqui ó, com esses braços, pra pegar na batalha, esse braço, pra pegar na batalha, 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 beleza? Beleza? Que bom! Vamos lá, vamos lá, vamos tentar a terra aí. Tá prontinho, tá aqui legal. Eita aí, o pessoal tá aqui, tudo forte! Não dá pra pegar na batalha, tem um nê, tem um nê, tem uma roteira, tem um nê. Uma vossa cabeça! Um nê! Um foda de outro lado, o pessoal tá aqui, é um nê, tem um nê! Um foda de outro lado, o pessoal tá aqui, um nê, tem um nê! Um nê, um nê, um nê! Um nê! Tô! Um nê, um nê! Vamos lá! 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 Viu lá, vim lá, vim lá Filma! Tá aqui na linguagem Tá aqui! Caralho, comi o piloto que só tem um destrutivo animal Dá um pouco de medo, mas todo mundo tem que fazer a mesma vida Olha só, ele entrou um pouco, olha só Eu brinou a mínima, vamos pegar os dois filhos aí, mano Beleza, valeu! Vai, 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 aqui não é legal! Vamos!